Nesta última quarta-feira, depois de algumas semanas que se sucederam desde que nós criamos a Comissão de Fiscalização e Controle sobre a questão das terras indígenas no Brasil e no Rio Grande do Sul, juntamente com o deputado Alceu Moreira e outros parlamentares fizemos o protocolo das assinaturas do pedido da CPI com relação à investigação da FUNAI. Foi feito nesta quarta-feira e publicamente apresentamos à imprensa nesta quarta-feira. Qual é o objetivo? O objetivo são os desmandos, os abusos que a FUNAI está fazendo, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Nós temos inúmeras denúncias, inúmeros problemas de laudos antropológicos fraudulentos, de desvios de recursos, da questão de arrendamento de terras por índios, enfim, a mais variada gama de problemas enfrentados e deixando milhares, milhares de famílias de produtores no desamparo, no desalento, com problemas de saúde, mortes, enfim, tudo que possa se imaginar é responsabilidade da FUNAI. Por isso, a Câmara dos Deputados deve instalar nas próximas semanas esta CPI da FUNAI. Foi esse o objetivo e nós estamos agora, juntamente com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, cobrando dele esta instalação. Existem outras 11 CPIs na frente da nossa, mas nós temos esse foco e é importante aos produtores brasileiros, não apenas do Rio Azul, entenderem que não depende de nós. A nossa parte fizemos que era colher as assinaturas. Mais de 200 assinaturas foram colhidas e ainda vamos insistir, porque o governo vai pressionar parlamentares. Você que nos assiste nesse momento, cobre do seu deputado, independente do partido, independente do Estado, porque se eles retirarem as assinaturas, poderemos ficar até sem assinaturas suficientes, porque a pressão do governo será para que eles retirem as assinaturas. Mas, ponto importante, conseguimos protocolar a CPI da FUNAI, que deve ocorrer nas próximas semanas.